Estive jogando o novo God of War, de 2018 na verdade, mais novo porque está agora disponível no PC, essa é a nova versão que eu estou jogando E eu estou trazendo um vídeo para poder explicar, comentar com vocês sobre a minha experiência Na verdade é mais um preview do que um review, eu recebi recentemente, pude jogar algumas horas Mas e aí, é certo dizer que God of War de 2018 na versão de PC é a versão definitiva do game? Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, como é que você está? Graças a Deus comigo está tudo bem e hoje nós vamos falar sobre God of War, né? God of War de 2018, God of War 4, como você quiser aí, na versão de PC Mas antes, já peço para você deixar aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho aqui no canal Vai lá, não precisa esperar o vídeo acabar não Se você quiser deixar um like agora e se no final você não gostar do conteúdo, você tira, não tem problema nenhum Mas manda ele agora, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite Vem para cá, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives Se você gostar, se inscreva, faça parte dessa família também E avalie e se tornar um membro ativo do canal para receber benefícios exclusivos, beleza? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Playstation Brasil Que me surpreendeu com uma chave para que eu pudesse trazer o conteúdo Fazer a minha review, minha preview Mostrar para vocês, né? Como que funciona o jogo, o que ele tem de novidade, o que não tem e tal Então, muito obrigado Playstation Brasil pela confiança no trabalho que eu faço aqui Bom, pessoal, eu acho que God of War dispensa qualquer apresentação Mas se você ficou esses últimos anos, sei lá, mano, em Marte, vai, sei lá, né? God of War, pessoal, de 2018, na verdade, né? É uma repaginação da vida do creitão, mano Pois é, agora Kratos é papai, né? Tem que cuidar aí do seu filho por nome Atreus Muita coisa acontece no game O game já começa, né? Na verdade, aí com uma cena bem marcante, né? A morte da esposa do Kratos E eles partem para uma aventura, né? Eles têm que levar as cinzas dessa mulher Para um lugar onde ela havia pedido, tal Para que eles levassem antes que ela falecesse, né? E aí está armado todo o cenário Kratos conhece diversos personagens O jogo é muito bom Nós já fizemos série aqui no canal Inclusive, estamos refazendo a série em 4K, 60 frames No Playstation 5 Provavelmente agora a gente vai fazer de novo No PC, em live, né? Por conta dessa nova versão O jogo é muito bom E agora a Playstation resolveu fazer um port para a PC Para que mais pessoas, né? Pudessem conhecer, ter acesso e jogar esse game também, né? Os jogadores de PC É uma gama muito grande É uma galera muito grande E ter a oportunidade de jogar esse jogo agora Numa versão que eu posso dizer para vocês Que está do caramba É muito legal, né? Isso já aconteceu com Days Gone, lá recentemente Aconteceu com Horizon Zero Dawn E mais e mais a Playstation Realmente vai estar trazendo seus jogos Depois de alguns anos do seu lançamento Para a plataforma do PC O que para mim é super válido Eu acho muito interessante Para que mais pessoas possam conhecer E se divertir também Sem contar que é um baita market Para a continuação dos jogos, né? Eles trouxeram Horizon Zero Dawn Agora vai ter Horizon Forbidden West chegando aí O God of War mesmo Vai ter o Ragnarok esse ano, provavelmente Então é aquele market, né? Que funciona Então, enfim Da hora Galera, é o seguinte Como eu falei para vocês Eu recebi recentemente, né? Essa versão para PC de God of War de 2018 Já instalei aqui Joguei algumas horas E eu já posso dar aí alguns pitacos, né? O que eu tenho achado e tal Mas antes Eu vou explicar O que tem de novidade Quais as features Como que funciona e tal Eu joguei, né? Estou jogando o game Numa placa 2070, né? RTX Uma 2070 Super E galera É sensacional o resultado A gente tem visto por aí, né? Na internet Bastante testes Do pessoal utilizando Uma 3070 Uma 3080 Uma 3090 Galera, vai por mim Uma 2070 Super Fica perfeito Até placas menores, tá? Inferiores, digamos assim Basta você setar bonitinho Porque as configurações São diversas Você vai conseguir rodar Principalmente Por conta do DLSS, né? Da NVIDIA Esse recurso Que dá um ganho extra Nos seus jogos do PC No meu caso Só pra vocês terem uma ideia Usando uma 2070 Super Eu consegui rodar o jogo Com todo o setup No Ultra Ultra Eu consegui rodar o game No Ultra Usando DLSS ali Com a opção Equilibrado Tá ligado? Eu desacreditei A gente não é muito Acostumado com Portes bons Né? Sem BO Sem nada E eu fiquei de cara Meu Falei Caramba, eu não acredito Eu tô rodando Galera, lisinho A 60 frames Tá? 55, 60 54, 60 Ele ficava ali variando De 53 até 60 frames Cara, coisa linda Há tudo no Ultra Eu cheguei a gravar Alguns conteúdos Pro canal Que vocês vão ver Bom, aliás Vocês estão vendo Aí no fundo Passando e tal E as gravações Algumas delas Eu fiz no Ultra E algumas delas Eu fiz na No setup original No game Tá dizendo assim Você tem ali Original Você tem alta Você tem Ultra E tal A maioria das gravações Eu fiz no original Porque quem tá ligado Nesse ramo de gravação Sabe que Se você usar um único PC Pra gravação E também Rodar o game Que você tá gravando Isso Chupa muito Do processador Da placa De tudo Então é complicado Você rodar tudo No Ultra E gravar Usando o OBS No PC e tal Porque puxa muito Então a maioria das gravações Que eu fiz Foi no original Tá? Tudo a 60 frames Bonitinho e tal Mas algumas delas Como essa daqui Que você tá vendo agora Tá tudo no Ultra E gravando no Ultra Não sei o que deu no OBS Que ele ficou um pouco mais leve Eu consegui gravar algumas coisas No Ultra e tal Mas repito Sem gravação Sem gravação A 2070 Super RTX Roda esse game No Ultra Beleza? Fora o DLSS Outro novo recurso Da NVIDIA Que faz A resposta do jogo Ser ainda mais instantânea É o NVIDIA Reflex Você pode habilitar Nas configurações do jogo E basicamente Pessoal Essa função Ela te dá uma resposta Muito mais rápida Nos comandos Infelizmente Não é algo que eu consiga mostrar em vídeo Porque é algo que se sente Mas existe E olha Sinceramente Vale a pena Comentar a experiência Principalmente aí Nos momentos de sufoco Em que você tá repleto De inimigos ao seu redor Esquivar Tipo Seguir Com sequências De golpes Ficar Tudo Mais Responsivo Na verdade A ideia Do NVIDIA Reflex É isso A resposta De ação Do boneco Do personagem Do jogo É mais Instantânea E realmente No God of War Galera Que bacana Testar isso Você vai notar De verdade Isso Quando tiver Em apuro Tá ligado? Você vai ver Que quando o inimigo Tá vindo lá Esquivou rapidão Já atacou rapidão Já levantou o escudo rapidão Tudo isso É função Da nova tecnologia Da NVIDIA O jogo Ele permite Você jogar Em qualquer controle Tá? Eu particularmente Eu joguei No meu DualSense Galera É inacreditável Porque Eu imaginei Que Foi o primeiro jogo Que eu joguei Com o DualSense Acoplado ao PC Tá? E eu não Tinha ideia De que Levava Pro PC A mesma experiência Dos gatilhos Que o DualSense Tem E é verdade Leva Toda a experiência Que eu tenho Com God of War Na versão de Playstation 5 Com as vibrações Com as vibrações Os gatilhos Adaptar Tudo É levado Para a versão De PC E você consegue Jogar com o DualSense Tendo a mesma experiência Tátil Que você tem No Playstation 5 Eu estou adorando Funcionam outros controles O mouse E teclado Funciona Você pode jogar No controle do Xbox Você pode jogar No DualShock Do Playstation 4 Normal Só estou te dizendo Que se você jogar Com um DualSense Você vai ter A mesma experiência Fiel Sentindo ali Tudo o que acontece No jogo Como se estivesse Jogando No próprio Playstation 5 O jogo recebeu Na versão de PC Obviamente Aprimoramentos gráficos Pessoal Agora É possível Você rodar O God of War Num 4K De verdade Tá No Playstation 5 A gente tem Lá o 4K Né Que foi colocado Mas não é Um 4K De verdade Né É o Shaker Bird Ele simula Né O 4K Agora não Na versão de PC Você consegue Rodar Com 4K De verdade Se o seu PC Suportar Tal E Cara É Estratosférico É A diferença Visual O que vocês estão vendo Aí no fundo Não é uma gravação Em 4K Porque eu gravei No meu monitor Um pouco menor Tal Mas eu fiz um teste Na minha TV E pessoal É absurdo Vocês precisam Ver esse jogo No 4K De verdade Sem contar Que ele recebeu Também várias melhorias E dentre elas Né Na minha opinião Eu acho que a mais significativa Que dá pra perceber E tal É a sombra Né O sombreamento Ele teve aí Um cuidado especial Nessa versão Existem vídeos Na internet Na qual vocês podem Pesquisar Que fazem comparativos E vocês vão ver Que a sombra É um negócio Que deixou Né É uma Uma Adição Que deixou Essa versão Ainda mais bonita Do que ela Já era Né Se você Já jogou O game No Playstation 4 Base Playstation 4 Pro Playstation 5 Velho Ainda assim Vale a pena Você jogar No PC Também Pra você Conhecer O que Sim Eu já posso dizer Pra vocês Aqui Cara Que pra mim Na minha opinião Aliás Isso aqui é um preview Né Do canal Na minha opinião É a versão Definitiva Assim De God of War Tá Claro Eu preciso Jogar Ainda Outras Horas Eu vou Zerar O jogo De novo No PC Mas até o Momento Né O que eu joguei Até agora Eu não encontrei Problemas Tá Não encontrei Bug Pelo menos Por enquanto Eu não encontrei Nenhum bug Nenhum problema O jogo Rodando Lisinho Bonitinho Não tive Nada Nada Tá ótimo Pra mim Até agora Eu tava falando Né Que eu rodei o game A 60 frames Cara Se você tiver Um monitor Que suporta Ainda mais Que isso O jogo Vai te deixar Elevar Isso aí Cara 120 frames Você consegue Porque tem opção Pra isso Você pode Desbloquear Também Ou melhor Deixar setado Também O FPS Que você quiser É tudo Muito completo As configurações Tá Se você Utiliza Um monitor Ultra Wild Fica tranquilo Que o jogo Também tem Suporte Pra Ultra Wild Se eu não me engano É 20 por 9 Tá Então isso Não vai ser Um problema Pra você Também Galera Só pra vocês Terem uma ideia Do que eu tô falando Aqui Não é exagero Esse port Ele tá no Metacritic 93 De pontuação Não é à toa Não é Não é invenção Do Lil Tudo isso Que ele tá falando Aqui Galera É sério Se você Tem PC Você tem A oportunidade De poder testar O game Cara Vai lá Compra Sem medo Calil Eu nunca joguei Eu só vi Sempre tive vontade Vale a pena Irmão Vai Vai E depois você me conta Cara Como que foi a sua experiência Existem portes que a gente fica Meio De indicar Tá ligado Você fala Putz mano Eu não Como é que eu vou falar desse jogo Ruim desse jeito Mano God of War Eu falo de peito cheio Vai Testa Testa Esse jogo Tá Eu quero ver se No final de semana Eu faço algumas lives Do PC Vamos ver como é que vai ser Porque como eu falei pra vocês Como eu uso um único PC Eu preciso testar antes Pra ver se vai Se eu vou conseguir entregar Pra vocês na live Tudo bonitinho Do jeito que eu quero Se não Vai só em vídeo mesmo Mas eu vou trazer mais vídeos Mostrando pontos Específicos do jogo Rodando ele no PC Espero que vocês gostem também Galera Como eu disse Não é um review Porque eu não estou com o jogo Há muito tempo Eu recebi ele Recentemente Então é mais um preview Isso aqui Espero que vocês tenham gostado Pode confiar Que realmente está muito bom E quero também Que caso você já esteja jogando Comenta aqui Calil Estou jogando E é isso mesmo Não Calil Não é isso não Comigo aconteceu isso 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 Porque pode ser que a minha experiência Seja diferente da sua Como eu estou falando Sempre em preview Em review A gente fala Da experiência que a gente está tendo Não temos como falar Muito do que outras pessoas Estão passando Eu Só estou tendo alegria Se você não Comenta aqui Tá bom Se você vai jogar Se você pretende comprar Comenta também Eu quero saber a sua opinião Beleza Galera Não se esqueça de seguir o Lil Nas redes sociais É muito importante Ter você lá Coladinho comigo Para estar sabendo Todas as novidades Que eu vou falando no Twitter Eu vou falando no Instagram Tem coisas que eu só posto Nessas redes sociais Então os links Estão na descrição É muito simples Vai lá Segue nós Que vai ser só festa Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau